E fala, galera do Braca Games! Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Aqui quem fala é o Braca e estamos de volta para mais um vídeo sobre o PUBG. E hoje, galera, trago uma notícia muito importante para vocês que foi anunciada aí pela TepTep sobre o PUBG da Team Studio. Eles postaram lá algumas imagens, algumas informações e eu já vim aqui logo trazer de antemão para vocês, galera. Então, o que se trata desse vídeo, galera? Esse vídeo a gente vai falar sobre o mapa do deserto, mano. O novo mapa que vai ser liberado aí para o PUBG da Team e também para o PUBG da Lightspeed. Porém, as imagens que eu trago para vocês é do PUBG da Team, beleza? Já foi feita uma imagem aqui até com o HUD. O cara tirou um print aí com o HUD e tudo. Nessa imagem dá para perceber, galera, o HUDzinho aí do Team Studios, né? Ali embaixo com o botão de dirigir o carro e tudo mais, as armas. E também com a Kombi, que é um dos veículos novos aí do mapa novo, tá, galera? O mapa vai ser 100% focado no mapa do PC também, como de prática, né? Porque o jogo é um jogo focado 100% no PC, que é o jogo oficial. Então, ele vai contar aí com os mesmos veículos, as mesmas armas, o mesmo mapa, as mesmas cidades e o mesmo tamanho, tá? Você pode reparar também, não só no veículo, galera, mas como lá atrás as construções estão exatamente iguais. Está aquela casinha ali do lado direito, os caminhões ali na meio da rua, aquelas, tipo, os muros de concreto que seriam as blitz que ficam no meio da rua. Tem muito disso no mapa do deserto também. E também as montanhas, tá, galera? O mapa já está praticamente pronto, pelo que eles postaram lá, e eles estão otimizando o mapa. Assim que for otimizado, vai ser liberado. Não tem uma data prevista, mas a previsão média aí seria de duas semanas, tá, galera? Então, hoje é 24, então seria no máximo aí no começo de março, tá, galera? E vamos colocar, então, já outra imagem, que essa aqui, ó, já é do player, que é um mod, um dev lá da Team Studio, dentro ali do... como é que fala? Dentro do mapa já, ali testando as armas. Essa arma aí que ele está segurando, galera, é a garrocha, tá? Ela é uma arma que tem no PC, ela é uma 12 cano cerrado, dois tiros, e ela é muito forte de perto. E no PC ela serve como uma arma no lugar da pistola, ela fica no lugar da pistola, tá? Aqui ele já está usando ela ali também, tá? Você pode ver que no da Team ele tem três armas, tudo mais, o HUD certinho. E ele também tem no HUD ali, galera, um Winchester, que também é uma arma exclusiva do mapa do deserto, tá? O Winchester, ele é um rifle que não tem mira, só tem o Iron Grip, e ele é um rifle de um tiro, semi-save automático, aonde... aonde, no caso, ele dá bastante dano, tipo um AK, só porque é bem mais difícil acertar os tiros no PC, no celular, já não sei como é que vai ser, tá, galera? Aqui também nós podemos reparar o galpão, esse galpão ali atrás do boneco ali, ó, na esquerda, onde tem a caixa d'água. Aquele galpão tem no jogo do PC também, e é idêntico, idêntico, daquele jeitinho que ele está ali. A montanha lá atrás e tudo mais, podemos perceber que realmente está bem parecido, tá? Vamos aqui para a próxima imagem, galera, que seria dos veículos. Essa caminhonete que também tem lá no... também no mapa do deserto do PC. Você pode reparar também os gráficos do mapa atrás, galera, está realmente muito bem feito, muito bem feito mesmo, eu estou bastante ansioso para que venha logo, tá? Bastante ansioso para que venha logo esse mapa novo. E temos também a versão da caminhonete com carroceria fechada, tá? Você pode reparar que as duas, ó, reparar que as duas são praticamente a mesma, muda poucos detalhes, tá, galera? Muda poucos detalhes entre uma e outra, que é só uma versão dela diferenciada, é como se fosse um modelo diferente, tá bom? Então, você pode reparar também aqui, ó, os detalhes da rua também, os detalhes da vegetação do mapa, eles fizeram exatamente o mesmo mapa do jogo de PC, tá? Isso foi muito top. Na hora que eu vi essa imagem lá, eu fiquei bastante animado, porque muita gente fala, ah, eu não gosto do mapa do deserto, porque... Galera, mas isso é bom, galera. É bom ter um mapa diferente, porque não fica um jogo enjoativo, entendeu? Quando você enjoar de um mapa, as partidas vão ser aleatórias. Como que funciona isso, galera? Esse mapa, ele é tipo um clima do... Um clima do jogo. Ele cai no mapa aleatoriamente, tá? Então, ele não é... Você nunca vai cair sempre no mesmo mapa e nem sempre no outro mapa. Isso é aleatório, tá? Ele vai ficar... Cai no mapa, cai no outro. Cai num e cai no outro. Às vezes cai duas vezes em um, às vezes cai duas vezes no outro. Isso acontece de forma aleatória. O servidor que escolhe, não é a gente que escolhe. Pelo menos no PC. No celular, eu não sei se vocês vão seguir essa lógica, tá? Eu gostaria que fosse assim, que o pessoal não ia ficar escolhendo... Ai, quero jogar só na floresta ou quero jogar só no deserto. Todo mundo ia jogar nos dois, tá? É bastante divertido, o mapa é legalzinho até. E no celular, eu acho que vai ficar muito bom. Vamos pra próxima imagem aqui, então, galera. Que seria da Kombi, que é um dos veículos aí que... Mais acontece merda no PUBG do deserto. Porque no PUBG do deserto lá do PC... Essa Kombi, ela voa, ela capota, engraçada. Ela é muito zoada, essa Kombi. Ela tem uma velocidade média. Cabe muita gente dentro da Kombi, tá, galera? Cabe muita gente dentro da Kombi. Ela tem uma velocidade média. E ela é bastante... É massa. É um carrinho massa. É um veículo engraçado. É um veículo massa. Apesar de ela não gostar muito, por ela não ser muito rápida. Mas é divertido. É bom ter veículo diferente também. Igual eu falei, tudo que for novidade é bom. Pro jogo não ficar um jogo enjoativo, né? Um jogo maçante, né, mano? Então, tô bastante animado mesmo pra que venha aí o mapa novo, tá? Vamos seguir, então, aqui pra próxima imagem, galera. Que seria do 38, que é um... Do 38, não. Isso aqui é um magro 44, eu acho. E ele também vai vir. Ele tem também no mapa do deserto. É um mapa... Galera, no PUBG de PC, reparem que esses itens são exclusivos. Essa arma não vai ter no mapa da floresta, lá no mapinha normal. Somente no deserto, tá? Esses carros também só vai ter no deserto. Como no mapa da floresta, tem o Dacia, tem o Jeep, aqueles outros carros que só tem lá, tá? Então, isso aqui é uma coisa exclusiva. Por isso que eu tô mostrando. E aqui também temos a Winchester, tá, galera? A Winchester, que eu falei, ela é um Bolt Action. Ela é um rifle Bolt Action de um Sparrow. Cabe oito balas, se eu não me engano, e ela atira um por vez. O load dela não é muito grande. Ela é até rápida, até. Porém, ela não pega mira, tá, galera? Ela não pega 4x nem 8x em nada. Você vai ter que atirar só com a mira de ferro, tá bom? Essa arma aqui é bem complicadinha de tirar. Já o rifle, se eu não me engano, esse rifle, ele pega mira. Isso é uma coisa engraçada. Esse rifle, esse Magno 44. Se eu não me engano, esse revólver, ele pega, ele pega mira, se eu não me engano. Se eu não sou enganado, ele pega mira. Isso é engraçado também, tá? Vamos aqui, então. E por último, galera, mas não menos importante, temos a Garrucha, que é daquela imagem que eu mostrei lá embaixo do carinha segurando ela. Deixa eu achar aqui a imagem. Aqui, ó. Essa arma é essa aqui, tá, galera? Que o cara tá segurando. A 12 de dois canos e tudo mais. É essa, exatamente essa arma aqui, tá? Ela seria uma 12, um calibre 12. Porém, canos cerrados, bem pra perto mesmo. Porém, dá muito dano. E ela dá dois disparos, como se fosse aquela 12, aquela 12 de cano cumpridão lá. Porém, eu acho que aquela 12 lá dá mais dano que essa. Essa é menos dano, tá, galera? O pessoal do PC não gosta muito dela, tá, galera? Eu vou falar logo. Não fiquem muito animados com essa arma, que no PC, pelo menos, ela não é boa. Não é muito boa. O pessoal não gosta muito. Mas é uma arma nova, tá aí. A gente vai testar. O 38 também é bem complicadinho de jogar. Esse 38 aqui também é bem complicado. O pessoal não gosta muito. Mas é uma arma nova e vamos testar, né, galera? Vamos testar. Vamos ver o que que realmente rola, tá? Dessas três armas, na minha opinião, a melhor vai ser a Winchester. Eu vou tentar fazer uns... Fazer uns... Uns highlights com ela. Às vezes pegar uma partida e jogar inteiro com ela pra ver como é que é. Porque às vezes o pessoal fala assim, Ai, a arma é ruim e eu não gosto dessa arma. Galera, mas é o seguinte. Às vezes a arma é ruim e tudo mais. Ela pode ser difícil de jogar. Mas quanto mais você jogar com ela, mais mira você vai ter com ela, tá? E outra coisa. Você aprendendo a jogar com arma que é ruim, Quando você pegar uma arma boa, você vai ter vantagem, tá, galera? Disso tudo aqui do que eu mais fiquei animado, galera. Porque o mapa realmente é muito foda, mano. Eu acho o mapa do deserto massa. Apesar das críticas aí da galera do PC. Eu gosto dele. Particularmente, na minha opinião. Eu acho o mapa divertido tanto do PC. E eu acho que no celular também vai ser divertido. Muita gente não gosta. Muita gente critica o mapa por ele ser muito aberto. Eu não sei se vocês já assistiram minhas lives tipo BG. Mas o mapa do deserto, ele quase não tem árvore nem nada. Então as pessoas conseguem se enxergar muito longe. Você consegue ver um inimigo a distâncias, assim. Porque não tem árvore, não tem vegetação, não tem muita montanha. Ele tem muita montanha, na verdade. Mas como é que eu vou explicar pra vocês? Ele é muito aberto. Ele é muito aberto. Às vezes muita gente fica em cima da montanha ali e vê você muito longe. Então ele é um mapa muito pra quem gosta de usar sniper. Então se você é um cara que gosta de jogar sniper. Que é bom de sniper. Esse é um mapa bom pra você. Porque a sniper aqui canta, canta bonito. Ele tem vários lugares marcantes. Como o Pecado. Que é um lugar muito famoso no mapa. Onde tem um ginásio que cai muita gente ali. Ele tem a Senda do Patrão. Que é uma mansão que tem no meio do mapa também. Que cai muita gente lá. É como se fosse a escola. Lá tem muito loot. Eu não sei se o sistema de loot vai ser gerado igual ao do PC. Ou se vai ser diferente. Porque eu reparei que no PUBG Mobile é um pouco diferente a questão do loot. Por exemplo, quando você cai na escola, no PUBG Mobile, no mapa antigo. Que é o mapinha da florestinha lá, o normal. Quando você cai na escola, eu achei o loot bem fraco, tá galera? Eu não sei. Não pensei que tem mais loot ali. Aí a galera também evita de cair lá. Já reparei que a galera no Mobile, quando você cai na escola, você não encontra muito inimigo, né? Você vai encontrando aí alguns inimigos e outros e pá. Mas não encontra aquele tanto de inimigo assim, né? E também as armas de Air Drops são as mesmas, tá galera? Você pode reparar que ele tá de áudio aqui, ó. Então a áudio, a áudio, ela tem no mapa do deserto também. E também tem no mapa da floresta, tá galera? Então assim, nesse mapa, eu acho que a jogabilidade do celular vai ser diferente. O pessoal não vai querer cair também na tenda do patrão e não em pecado. Porque realmente lá cai muito player. Então eu acho que a galera vai ser igual no mapa antigo. A maioria vai cair separado, espalhado ainda. Mas isso é o começo, né galera? Daqui a um tempo, quando vamos acostumar com o game no servidor americano, talvez isso mude. E a galera começa a procurar mais kill, mais PVP. Tem muita gente que tá treinando ainda. Muita gente que nunca tinha jogado o jogo e tudo mais. Então galera, espero que vocês tenham gostado da notícia. Se você gostou, deixa um comentário aí embaixo. Comenta qualquer coisa aí. Deixa a sua opinião. Eu quero saber de vocês. O que vocês acharam? O que vocês esperam pra esse mapa novo, tá galera? Se vocês gostaram do mapa. O que vocês estão achando que vai ser. Se vocês já conheciam. Tem muita gente que não conhece o mapa do deserto. Que não assiste lives de PUBG, de PC e tal. Então deixa aí embaixo se você já conhece o mapa. E se você gostou, beleza? Não esquece de deixar o seu like. Não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Eu vou ficando com esse vídeo por aqui. Um grande abraço. E tchau. 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 Tchau.